Olá, tudo bem contigo, querido, querida do YouTube? Qual o valor de 5% de 60? Olha só como nós vamos proceder aqui para fazer essa conta. Vamos transformar o 5% em porcentagem, em fração. 5% é 5 sobre 100, beleza? E 60% em fração é 60 sobre 100, certo? Quanto que dá essa conta aqui? Nós podemos simplificar esse zero de cima com o de baixo. Ficou o quê? 6 vezes 5 dá 30, tá bom? E 100 vezes 10 dá o quê? Dá 1.000, certo? Aí nós vamos simplificar esse zero de cima com o zero de baixo. Vai ficar um total de 3 sobre 100, né? Lembra que no início que 5% era 5 sobre 100? 3 sobre 100 é o quê? 3%, tá bom? Peço a você aí para se inscrever no nosso canal, né? Fazer aquele famoso CCC, curtir, compartilhar, comentar, né? Observa lá o sininho, né? Se está ativado todas as notificações, tá bom? Vamos nos ajudar aí porque nós estamos ajudando você. Jesus te ama e tem um projeto lindo para a sua vida, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar.